De Volpone de Souza, A Vida e a Morte, Falta a Esperança Morte que mata a bactéria, o vírus e o homem. Mata a vida, sua irmã gêmea, se a mesa da morte. Morte que assusta, aterroriza e persegue a vida. Deixa o rastro, o silêncio, a escuridão e o vazio. A vida é curta, a morte é eterna. A vida é o cansaço, a morte é o repouso. A vida é o começo, a morte é o fim. A vida morre, a morte não. A morte ensina o homem como viver, alimenta a crença na vida eterna, encerra o sofrimento do corpo débil, inicia o tormento da alma penada. Para alguns é trágica, castigo e punição. Para outros é o cumprimento do dever, a libertação. Para quem vive, a morte é a ausência e a saudade. Pior que a morte, é a falta de esperança. Que nunca morra a esperança.